Gurizada seguinte de volta aqui pra mais um vídeo na casa do Wiley, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Resident Evil 8, o cerco tá se fechando, o jogo tá quase sendo anunciado na minha opinião, já dando vazão aquelas coisas que eu já venho falando aqui pra vocês no canal, antes do remake do 4, o provável Resident Evil 8 galera. Inclusive no último vídeo eu falei isso aí pra vocês. Então ontem teve aí um evento aí da Sony em que ela ia apresentar alguns jogos aí do Playstation 5 e nesse evento existia a possibilidade da Capcom mostrar alguma coisa aí sobre o Resident Evil 8, mas isso não aconteceu. Isso pode ter causado um pouco de decepção entre a comunidade aí, porém a batalha ainda não foi perdida. E tudo pode acontecer aí nas próximas semanas, mas tardar aí próximos meses. Isso porque o site Biohazard Desclassfield, acho que é assim que chama, eu sempre erro o nome desse site, mas isso é o que menos importa aqui. Esse site vazou muitas informações que cara, parecem ser muito reais e eu tô sentindo o cheiro de Resident aí galera, por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui. Porém galera, são rumores muito quentes, mas rumores, esses vazamentos aí que vazaram aí não é possível ter certeza se é Resident Evil 8, mas tudo indica que seja, porque eles vão bem na linha aí de informações que eu mesmo já falei aqui pra vocês. Como por exemplo, os cenários de castelo, montanhas, lobisomens, ocultismo, então tipo assim, tudo isso eu vou trazer aqui pra vocês nesse vídeo. Então a minha ideia aqui é ler pra vocês e comentar por cima, porque tem muita coisa aí, inclusive aspectos de gameplay galera, e também sobre personagens e vilões também. Esse vídeo tá super sensacional. Então mano, quer apoiar o canal? Se inscreve aí caso você seja novo aqui, deixa o likezinho, ative o sininho aí pra ver as notificações de vídeos novos e compartilha o vídeo aí com quem você achar que deva. Mano, achei um canal foda pra caralho, eu acho que mano, vale a pena dar uma força pro cara, se inscreve aí mano. Então, dito tudo isso, vamos saber que vazamento são esses que mano, senti cheiro de Resident Evil aí. Lembra que eu falei pra vocês aí que talvez Resident Evil 8 ia ter coisas como ocultismo? Por isso que eu digo, esses vazamentos aí falaram sobre ocultismo, então tudo leva a crer que esses vazamentos sejam Resident Evil 8. E de fato vazou algumas coisas sobre ocultismo aí nesse dossiê sobre talvez Resident Evil 8. A gente vai ler, eu vou ler aqui com vocês agora sobre o que eles estão falando sobre ocultismo, que é bem interessante. E mano, deixa aquela coisa de sobrenatural que tava deixando a gente preocupado meio de lado, isso é muito bom. Vamos lá, explorando o ocultismo. Tem uma explicação né? O ocultismo terá um papel importante, mas não a mágica. Detalhe, existe um culto que adora as abobinações criadas a partir do novo vírus. A princípio, há dicas de algo sobrenatural, mas isso é explicado pelo vírus que está no ar, causando alucinações de tempos em tempos. Então galera, não tem nada a ver assim, lendo isso aqui e dando uma opinião já por cima, não tem nada a ver com aquele ocultismo mágico que muitas pessoas associam. Não, os inimigos, os NPCs, sei lá como é que vai ser essa caminhada aí, eles ficam meio perdidos aí por causa do vírus. Até mesmo o personagem principal provavelmente vai estar no ar o vírus aí, o cara vai ter essas alucinações, vai parecer que ele está tipo assim entre assombrações, como a gente fala aqui no sul. Então isso é muito bacana, então de fato, se acontecer, vai ter sim um ocultismo por trás de toda essa parada. Agora já falando sobre os vilões, essa parte ela é muito, mas muito importante eu diria, e também vazou coisas. Vamos ler e comentar junto aqui que essa parte está sensacional, vamos embora. Os Antagonistas, o principal vilão do jogo é um homem chamado Alan R. Eu não sei do que significa, o que quer dizer esse R, porém, ele é um conde misterioso que vive em um castelo. Ele é o líder, ou pelo menos um membro de alto escalão do The Connection. Que muito provavelmente é os vilões aí, os caras da parada, tipo os Los Iluminados, tá ligado? Agora não é Los Iluminados, é os The Connection. Muito, mas muito interessante essa parte aí. E esse Alan R aí é o grande líder da parada, ou ele é tipo um sacerdote, um cara fodão aí nesse culto. Então pra vocês verem que aqui falta muitas coisas pra corroborar essas informações todas. Porque tipo assim, eles não conseguem dizer se o Alan R é o grande vilão ou ele é um cara muito importante na parada. Então tipo, parece ser bem honesto aqui as paradas. Eles não estão largando de cara aí se é isso e se é aquilo. Então eles estão apenas largando informações que vazaram, isso é bem interessante. E corrobora até uma certa verdade. Mas o que vem agora é bem mais interessante nesse quesito aí de antagonistas. O vilão secundário é Natalia ou Alex Wesker. Pense bem cara, será que teremos um Wesker novamente sendo um vilão do jogo? Ainda assim secundário, mas um vilão no jogo? Isso traz uma certa nostalgia, porque tu pensar que um Wesker agora novamente é um vilão. Isso é muito bacana e eu curti muito a ideia. Outra coisa também se fala que existem arquivos sugerindo que a Blue Umbrella não é tão clara quanto se mostra. Pra quem não sabe, a Blue Umbrella é onde o Chris Redfield trabalha. Esse grupo foi dado o nome de Blue Umbrella, porque a ideia aqui era apagar o passado negro aí da Umbrella e fazer uma empresa, digamos assim, boa. Então eles deveriam colocar o mesmo nome, só que fazendo coisas bacanas. Eles tipo, como é que eu falo? Eles estão tentando associar o nome de Umbrella a uma parada boa. E o Chris Redfield, ele trabalha pra abraçar a Blue Umbrella. Inclusive ele foi lá resgatar o Ethan no final de Resident Evil 7. É bem bacana aqui saber que a Umbrella, ela pode estar envolvida novamente com coisas ruins. Estão prestando atenção na nostalgia que pode vir a ter nesse jogo? Um Wesker como vilão, uma Umbrella mais ou menos misteriosa novamente, fazendo coisas ilícitas. Pode ser legal aí. Aqui obviamente não diz que ela tá fazendo coisas ilícitas, mas tá sugerindo que a Umbrella não é tão clara quanto se mostra essa nova Umbrella, né? Muito bacana mesmo. Falando de personagens, rapidamente aqui pro vídeo não ficar muito longo. Tô explicando pra vocês aqui, tô lendo pra vocês os vazamentos e te comentando por cima. Você pode comentar aí embaixo também, seria muito bacana pra abrir aquele diálogo saudável aqui. Quem comenta aqui no canal sabe que eu sempre abro um diálogo bem saudável com vocês. Vamos lá. Novos personagens jogáveis, Emily, né? Novo personagem jogável, Emily. Partes do jogo você vai jogar com uma residente da montanha chamada Emily. Sim, vai ter montanha, tá corroborado aqui. Uma mulher de quase 20 anos que ajuda Ethan. Ela está procurando pelo pai. Emily cresceu na vila e ajudará Ethan e depois se juntará a ele para encontrar seu pai e fugir. Aqui não tem muito o que falar. A única coisa aqui que eu fiquei meio mais ou menos assim que realmente... Eu já tinha falado que eu não gostava muito. É sobre o Ethan voltar, né? Cara, eu não gosto muito do Ethan. Eu acho que ele é um personagem menos carismático que já teve aí na franquia. Ainda como principal é meio que a parte que eu não gosto, tá ligado? Porém, uma nova garota, Emily, parece ser bem forte ali procurando o pai e tudo mais. Ela é uma residente da vila. Eu achei que essa parte ficou bem bacana mesmo. E do marco ela seja bem bedesa, porque fica show de bola aí que lembra as garotas antigas aí do nosso querido Resident Evil. Então seria bem bacana. Um ponto agora de gameplay. Vamos lá. A lanterna vai desempenhar papel importante. Quando eu li isso aqui, cara, eu fiquei pensando. Lanterna? Como assim? Pera aí. Pode ser legal. E se tu ir mais a fundo, tu vai ver que é muito mais legal do que você pensa. Eu vou explicar pra vocês aqui. Vamos lá. Você tem uma lanterna e o jogo geralmente será bastante sombrio. Forçando a usá-la como muitos outros jogos do mesmo gênero. Isso vai ver o raiz mesmo, né, galera? A lanterna pode ficar sem pilhas, mas recarrega-se lentamente ao longo do tempo. Observe que isso aí pode ser um problema pra aqueles que são mais cagões, digamos assim. Mas imagine uma parte, uma quest, onde é totalmente escura. Obviamente você vai ter que usar a lanterna muito mais tempo do que você gostaria. Então, tipo, digamos que essa quest leve uns 20 minutos pra ficar pronta. Uma partezinha ali, eu chamo de quest, uma partezinha ali. Então, mano, obviamente vai ter momentos que você vai estar contra os inimigos no total completo breu, cara. Isso é muito legal. E ele dá um efeito de dificuldade, porque o Resident Evil, ele é um jogo fácil, cara. Então, tipo assim, quanto mais esses elementos que deixam o jogo difícil, eu curto pra caramba. Eu gostei dessa história da lanterna. Achei que ficou bem bacana. Agora, galera, falando sobre os locais. Olha como vazou coisa, cara. Vazou coisa pra caramba, mano. Vamos lá. Eles estão dizendo aqui, eles estão afirmando que esse próximo Resident Evil, Resident Evil 8, tomara que seja, vai ter mais foco também em lugares ao ar livre, como florestas aqui. E como eles falaram aqui, como era Resident Evil 4, Resident Evil 4 tinha bastante isso aí. E também o início de Resident Evil 7 ali, enquanto o Ethan tá pra entrar ali na propriedade dos bakers, ele começa numa floresta, assim. Eu imagino que vai ser alguma coisa daquele tipo ali com gráfico muito mais bacana. Citei Resident Evil 4 ali porque, tipo, o Resident Evil 4, toda a primeira parte é na rua, assim. É num curral, digamos assim. Uma fazenda. É bem bacana isso aí, cara. Gostei muito dessa parte. Eu acho que dá aquela quebrada, né? Eu me lembro em Resident Evil 1 Remake, quando o Chris sai pra rua, era... Mano, aquilo ali é sensacional. E ver aqueles zumbis no cemitério, mano. Tem que ter rua também em Resident Evil. Parece que vai ter, mano. A partir daqui, as coisas começam a ficar bem interessantes. Muito interessantes mesmo. E eu acho que é por causa disso aqui que as pessoas achavam que o Chris pudesse ser um vilão. E eu vou ler pra vocês e vocês vão tirar a conclusão junto comigo. A criança e o Chris Redfield. Mia e Ethan têm um filho. Devido às suas infecções durante Resident Evil 7, ele é deformado. Se liguem só, galera. Deformado. Segundo todos os relatos, não é uma criança normal. Eles vivem uma vida muito solitária em um lugar remoto e tentam esconder seus filhos. Parece ser mais de um. No entanto, Chris Redfield invade a casa de Ethan. Obviamente, isso aqui parece ser da história. Isso aqui é uma cena que vai acontecer no jogo. Terminando na execução... Olha só que loucura. Na execução do filho mutante de Ethan. Seguindo, deu um tiro em Mia. Aparentemente, ele está por conta própria. Ou seja, ele não está em uma missão oficial. Né? Quando o Ethan acorda, Chris se foi. Ele não deixou Mia morrer, mas a enfaixou. Existem algumas figuras sombrias na sala. Então, o Ethan é sequestrado de lá e depois acorda na vila. O que eu acho que é isso aqui? Quando os vazamentos, eles vazam, não dá para saber exatamente se é história, se é uma cutscene, se é gameplay. Muito provavelmente, aqui, o Ethan está sonhando com isso aí. O que pode acontecer aqui dessa história do Chris ser mal é porque o Ethan e o Chris estão, digamos, numa queda de braço. Obviamente, por causa dos filhos que o Ethan e a Mia tiveram. São crianças mutantes. Ou seja, tudo que o Chris não gosta. Então, obviamente, o Chris vai atrás aí dos mutantes, né? Dos filhos mutantes do Ethan. E mata eles. Mas isso, de fato, provavelmente, não aconteceu aqui. Isso é um sonho do Ethan, um pesadelo dele. Isso dá para ser corroborado da seguinte forma. Porque depois, o texto, como eu li para vocês, ele segue dizendo que o Ethan acorda e o Chris já não está mais ali. Então, isso pode ser, sim, um pesadelo que ele está tendo. Porque eles estão nessa coisa de... Ah, eu vou pegar teu filho, teu filho é um mutante, sabe? Por parte do Chris, digamos assim. Então, isso fora do contexto, dá para dizer que o Chris é mal. Mas não é bem por aí. Talvez os filhos do Ethan sejam, tipo assim, monstros de fato. Tipo a Lisa Trevor, por exemplo, né? Vai saber, né? Isso pode ser realmente um pesadelo. Porque, tipo, como eles dizem aqui, ó. Ele está numa casa onde existem figuras sombrias na sala. Pô, o Ethan não é desse jeito, a gente sabe? O Ethan é bem normalzinho até. Bem comunzinho. E depois também dizem que ele é sequestrado. Depois de lá, ele acorda na vila. Então, tipo, mano. Isso provavelmente seja um sonho, né? Ou flashbacks que pode vir acontecendo no jogo com certa frequência. Tipo as fitas que tinha em Resident Evil 7. Lembrando que o 8 é diretamente continuado aí do 7. Então, mano. Provavelmente aqui seja um pesadelo do amigão Ethan aqui. Que eu, particularmente, não gosto. Já falo para vocês. Falando sobre o Ethan aqui, então, né? Ethan tem que fazer o seu caminho através das montanhas. Houve desaparecimentos nessas regiões que são inexplicáveis. Você também começará em defesa antes de começar a conseguir as suas primeiras armas. Isso aqui, obviamente, é um fato de gameplay, né? Como vai ser aqui os caminhos que o jogo vai seguir. Montanhas. Histórias como desaparecimento. Ele começa a pegar seus itens. No início é difícil, não tem quase nada para pegar. Como foi em Resident Evil 7. Depois ele começa a pegar aí a sua primeira arma. E depois de você entender como é as mecânicas do jogo. Muito provavelmente é disso que eles estão falando. Vocês percebem que são muitos rumores. Mas são rumores indiretos. Não dá para saber exatamente do que eles estão falando. Parece tudo jogado. A gente precisa ligar os pontos. É bem bacana isso. Isso é show de bola. Porém, mano. Isso aqui é ouro, cara. Tem muita coisa bacana aqui, tá ok? A minha ideia aqui é apenas ler para vocês. Vocês podem comentar aí embaixo comigo aí. Eu vou comentando também o que eu acho da minha experiência aí sobre Resident Evil. E agora, para finalizar, falamos sobre os inimigos de Resident Evil 8. Vamos lá. Os principais inimigos são zumbis e inimigos humanos pálidos. Que se assemelham a ganados, cães e lobos. E inimigos que se parecem com leakers. Existem zumbis com espadas, facas e madeiras. Isso aí, mano. Tira que tá palha. Isso eu já não gostei. Minha crítica. Vamos lá. Eles aparecem principalmente na seção mais avançada do jogo. Onde você entra no castelo. Mas, porém, isso é interessante de imaginar que a evolução do jogo, na questão de inimigos, parece muito parecida com a do Resident Evil 4. O Resident Evil 4, no início do jogo, você vê apenas os caras com foice. Ou até mesmo com nada. Te agarra e tudo mais. Mas lá no castelo, eles já começam a ter escudo. E facões e machados. Aí depois, mais pra frente, os caras já estão com o metralhador. Então, tipo assim, dá pra ver uma evolução aqui, digamos. Tá ok? Mas bora lá. O que se mais falou sobre o Resident Evil 8 aí, até agora, no ano, foi da questão dos lobisomens. Eles falam aqui sobre isso também. Vamos lá. Esses inimigos parecidos com lobisomens, aqui vamos nos referir como homens feras, entre aspas, né? A julgar pela descrição parece mais adequado, né? Eu também chamaria de homens feras. Eu até prefiro, né? Lobisomens não pode. Enfim. E parece que a construção deles é mais repugnante que os inimigos normais. Isso vai coincidir aí com a descrição do jogo como uma abordagem mais séria. E a jogo mais sombrio e horripilante da série até agora. Ele segue dizendo aí que as informações já tinham sido ditas pelo Dusk Golem, que eu sempre comento aqui pra vocês, que é um insider bem confiável. E aí não tem mais nada aqui sobre este jogo aí, sobre esse vazamento que saiu, como eu falei pra vocês, na Biohazard Desclassified. Cara, vambora então. Finalizar aqui com a minha opinião monstra aqui. Eu não gosto muito de colocar rumores aqui no canal. Coloco. Mas quando eu coloco, eu procuro seguir um certo critério. Cara, quando eu li essas informações, eu pensei. Tem cheiro de Resident Evil aí, de verdade? Eu não diria que 100% disso é verdade. Algumas coisas com certeza estão fora do contexto e distorcidas. Porém, cara, eu acho que entre 85% e 90% dessas informações são verdadeiras. Então, tipo, falta muito pouco. Talvez em semanas ou mais tardar meses. Mas o que é certo é que esse ano ainda veremos notícias oficiais, desculpa, sobre Resident Evil 8. Então, por isso, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acham. O circo tá se fechando. O jogo tá vindo, mano. Tá vindo finalmente aí um Resident Evil 8 aí. Com tudo que já tinha sido vazado. Então, pra vocês terem uma noção. Eu sempre falo isso aqui no canal. A Capcom tá trabalhando num remake do 4. Como pode estar trabalhando num Revelation ou também num Resident Evil 8. Que é a sua linha principal aí. Então, tipo assim, as empresas são muito grandes. Tem muitos funcionários. Então, tipo, não é só um jogo que eles trabalham. O fato é que se fala muito no remake do 4, que eu acho que é real. Ainda mais um 8, né? Então, mano. Como eu falei pra vocês. O 8 viria primeiro. Galera, não esqueça de comentar aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se é novo por aqui, meu gurizinho. Se inscreve no canal aí. Porque isso é muito importante aqui pro crescimento deste canal. Que tá fazendo o máximo pra trazer qualidade absurda aqui pra vocês. Ative o sininho também pra receber as notificações de vídeos novos aqui da Casa do Alien. Porque o YouTube é terrível. Tá acabando comigo esse YouTube aí. Compartilha o vídeo também, que isso é muito importante. Não mais graças a isso. Tô ficando por aqui. Comenta aí, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.